Hora do recado do telespectador DDD 3399111443 Que semana senhoras e senhores? Tá acabando realmente essa semana? Que semana de fim? Quantos dias? Quantos tempos? Ah, quantos tempos? Quantos dias? Duraram quantos dias aí o diretor? Essa semana teve cinco dias normais? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Não, eu tô tendo a impressão que eu tô vivendo um looping Loop, segunda, segunda de novo, terça, terça de novo Meu Deus, me ajuda aqui telespectador Eu não vou mandar mensagem pro jornal não Aí a mulher tá do lado Por quê homem? Para de rebeldia Para de rabugência Esse apresentador não gosta dele não É, manda mensagem não Manda homem, para de rabugência Tá sua mulher olhando do seu lado aí Manda mensagem só Manda fi, manda mensagem pra cá É Boa tarde, Nico Aqui é o Marcos de Valadares Aí o Marcos aí, ó Vamos aplaudir o Marcos, Lamonir Não é aniversário dele não É só aplaudir Isso como é que você bate palma com a mão só, Lamonir? Lamonir, bate palma com a mão só Ok? Aí sim Boa tarde, Nico Aqui é o Marcos de Valadares Manda um abraço pra minha esposa Ilza Ilza, um beijo pro seu Ilza, tamo junto Próxima Boa tarde, Nico Você anota mil Manda um alô pra mim Ana Hilton de Lajinha Viva Lajinha Paz em Lajinha Tamo junto Próxima Boa tarde, Nico Estou ligado no seu programa Me manda um abraço Mando Ó São Doutinópolis Você é muito especial pra nós Atenção Com a Arlete Doutinópolis Nós estamos começando hoje O abraço Segundo aprendi Com o Reinaldo Gotino Apresentador do Balanço Geral De São Paulo É O abraço pra ela Agora a audiência vai ganhar um abraço assim Ó Ó Qual é, Gabigol? Abraço cheiroso, Gabigol Qual é, Gabigol? Próxima Qual é, diretor? Boa tarde Tudo bem, Nico? Sou aqui de Itamarandiba Aqui é o Joanésio Alô, Joanésio Vamos balançar Itamarandiba Balança Itamarandiba Próxima Boa tarde, Nico Sou a Rosângel Do bairro Santo Terezinha Manda um abraço pros meus netos Sempre estamos ligados no programa Ele anota Mil Na foto está o Miguel Samuel E Micaele Eu suponho que seja Miguel Flamenguista Samuel Do Barcelona Tá torcendo pro Barcelona Mesmo sem o Messi? Hã? Pode? Mas não ganha nada Miguel Samuel E Micaele Todos indo pra escola Quê? Flamenguista Não Flamenguista Tá feliz O menino novo Já teve um tanto de título Né não? Próxima Boa tarde, Chocolate Eee A conversa Onde é que foi lá? Tudo bem? Minha neta Você gosta? Minha neta fez dois anos Sábado passado Olha que linda Ela é linda Ela é linda Fica com Deus, Chocolate Você é mil Marta Miranda De Coronel Fabriciano Marta Um beijo derretido Pra você E um beijo Pra sua netinha Ela machucou a perna Melhoras pra ela Vovó ama Feliz aniversário Fez aniversário Machucada Mas tá bom Próxima Boa tarde Mônico Boa tarde Tudo bem com você Sua família E sua equipe Tá tudo bem Tudo bem E equipe Me fala dessa Sim Que Deus abençoe seu netinho Amém Henrique tá lá Firme e forte Bora Henrique Sai daí moço Sou Maria de Fátima Do Mãe de Deus Gostaria que você Mandasse um abraço Pra mim Minha cunhada Mônica E Michele Que mora no Castanheira Para todos os moradores Do Mãe de Deus Minha família E minha irmã Marlene Que Deus te abençoe Hoje e sempre Você são nota mil Amo você E sua Suas dancinhas Nico É De sexta Eu dançava Antigamente Não era diretor Boa tarde Meu amigo Nico Tudo bem Tudo jóia É a Jaqueline De Engenheiro Caldas Hoje tem dancinha Não sei Jaqueline Nico Engenheiro Caldas Te ama Tá vendo